Música 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 Que no que você me pediu Quero caminhar E no Espírito Moab Filho, eu vejo a sua fé Filho, eu te perdoo A vida de teu tem que todos possam ver Quero, como dizer, levanta-te e vem Pra brilhar, Jesus Eu quero, como dizer, levanta-te e vem Pra brilhar, Jesus Eu quero, como dizer, levanta-te e vem E fortaleza é te contar É te amar, é te amar Eu quero, como dizer, levanta-te e vem